Olá Chico Corinto, olá telespectadores do programa Na Mira da TV. Estou aqui ao lado do mestre Ivanilso, que vai estar nos falando agora sobre o novo local da Academia Grace Bar, que agora inaugura em novo endereço, é isso mestre? Isso, agora nós mudamos aqui para a Rua da Ponte, aqui onde era o antigo restaurante Tamandaré, do lado da rodoviária de Pedreiras. Aqui como vocês podem ver aqui, o ponto é bem mais amplo e bem mais confortável. Estamos aqui com novas aparelhagens, o tatame novo, estamos todos aqui preparados para receber você para treinar um bom e belo jiu-jitsu. Mestre, aqui além do jiu-jitsu tem outras modalidades, quais são elas? Nós aqui treinamos, além do jiu-jitsu, treinamos o Muay Thai, nós treinamos aqui também, temos alguns alunos que praticam MMA, que nos representam muito bem aí, e também a parte de defesa pessoal, que é muito importante. E eu quero deixar aqui aberto um espaço para esse pessoal que trabalha também aí como seguranças, o pessoal da segurança privada, que queira fazer um treino aí de defesa pessoal, para estar aprimorando as suas defesas, suas técnicas de condução, que venham nos procuram e que a gente faça um trabalho voltado para esse tipo também de serviço. Quais são os dias de treinamento? Os dias de treinamento de jiu-jitsu, nós temos segunda, quartas e sextas, sendo que o treinamento para as crianças, o horário é das 19h até as 20h30, e os adultos, eles estão de 20h30 até as 22h, segunda, quartas e sextas, para o jiu-jitsu. O Muay Thai, nós treinamos dia de terça e quinta, terça e quinta, das 19h até as 20h30, e aos sábados pela manhã. Mestre, esse esporte é um esporte que todo mundo pode praticar ou tem alguma restrição? O jiu-jitsu, ele é um esporte que ele pode ser praticado por crianças a partir de 5 anos, até os mais idosos também, a partir de 60 anos, eles podem estar praticando esse esporte que ele é muito salutar. Ele, cada um dessas pessoas, cada indivíduo tem sua particularidade, e logicamente que eu não vou pegar e não vou passar um exercício para uma pessoa de 25 anos, um atleta, para uma pessoa de 60 ou para uma criança de 5. Cada um a gente trabalha de uma forma. Esse esporte, ele é praticado somente por homens? Não. Aqui nós praticamos homens e mulheres. Pode vir homens e mulheres, quem se interessar. Mas nós estamos até programando aí, dependendo do número de procura de mulheres, abrir uma turma só para mulheres. Porque às vezes, por o jiu-jitsu ser um esporte muito de contato, as mulheres às vezes se sentem um pouco tímidas em praticá-lo. Mas tendo um número um pouco maior de mulheres, a gente vai abrir uma turma aí só para mulheres. Então aproveito e convido o povo que está nos assistindo nesse momento para que venha conhecer as novas instalações aqui da Academia Grace Bar e também poder praticar esse esporte que tanto cresce no Brasil e no mundo. Bem, fica aqui o convite, tá, para você e de toda essa pedreira, as estrias dela do Vale e Região, para nos visitar. Faz um treinamento aqui com a gente sem compromisso algum. Se sinta bem, venha praticar o esporte, o jiu-jitsu, Muay Thai, MMA. Todos eles são esportes muito salutares. Convido vocês para vir fazer essa aula aqui sem compromisso, para você ver como você vai gostar. Então, conversei aqui com o mestre Ivan Yus, diretamente aqui da novas instalações da Academia Grace Bar para o programa Na Mira da TV. Obrigado. Obrigado.